Escuteiro dita. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes e bastante do zoom da máquina. Na imagem, no cruzamento dos fios do retículo, em branco, nós temos um cubo de escuteiro dita, um arseneto de cobalto e níquel, que cristaliza, evidentemente, no sistema cúbico e que, às vezes, apresenta-se com cubos bem formados, como é o caso aqui. Ao seu redor, nós temos, em escuro, com pleucruísmo, nós temos calcita, como ganga, e, associado, nós temos a niquelina, em laranja, laranja rosa. Uma associação muito típica de veios hidrotermais, calcita, escuteiro dita, niquelina, malcherita, pirita e um pouco de cálculo pirita, uma associação bem característica desses veios hidrotermais de cobalto, níquel, arsênio e outros. E aqui nós podemos observar, então, essas formas poligonais da escuteiro dita, que podem tender, podem tender para cubos. Os cubos são um pouco mais raros, mas, prestando um pouco de atenção nessas formas, nós sempre vamos encontrar, de novo, formas idiomórficas, mais ou menos definidas, e, entre elas, alguns cristais cúbicos. Então, nesta imagem aqui, nós temos várias formas que tendem a cubos, aqui, e, neste caso, nós podemos observar, então, que a escuteiro dita não apresenta a sua textura em fortaleza, que, em muitos casos, é extremamente diagnóstica. Então, aqui nós temos, simplesmente, um mineral branco, isótropa, nicóis cruzados, com formas poligonais, bem desenvolvidas, às vezes cúbicas, e que associa-se à niquelina e mauxerita, então, uma associação bem característica de, para a escuteiro dita, e as formas cúbicas nos ajudam a reconhecer a escuteiro dita como tal. Então, a paragênese é importante. Quando a escuteiro dita ocorre dentro da niquelina, como agora, fica mais difícil observar os cubos de escuteiro dita, porque a diferença de cor, a contraste, não é como com a calcita, que é muito mais escura, mas, observando bem a niquelina, nós vamos encontrar, com frequência, dentro da niquelina, os cubos de escuteiro dita. Além disso, claro, nós temos a mauxerita branca, então, é necessário um certo cuidado para não confundir a escuteiro dita com a mauxerita, quando ocorrem dentro da niquelina. Mas a mauxerita não é cúbica, então, a diferenciação fica mais fácil. Então, um bom exemplo de escuteiro dita desenvolvendo formas cúbicas, e ocorrendo numa associação muito típica, associada com niquelina e mauxerita.